Fala rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos aí Mais uma caçada gamer em casal Se mostra aí Raquel De máscara Tá aí minha namorada aqui, a gente vai fazer uma caçada Na verdade a gente já saiu de uma Peguei umas fitas de Super Nintendo Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Assim que eu parar no segundo destino E depois desse destino ainda tem mais outro E todos os itens aqui vão estar disponível pra venda hoje Tá bom gente? Então deixa o dedo no like aí Se inscreve no canal se não for inscrito E vamos pra mais essa caçada aí, né Raquel? Oh, bora! Mas aparece aí um pouquinho Bora, bora Raquelzinha Em 200 metros, seu destino estará à direita Cheguei aqui, deixa eu dar uma visão aí 360 graus Que legal, né? E esses daqui foram os itens que eu peguei da primeira caçada Que foi uma troca que eu fiz com o amigo Gil aí De Guarulhos Peguei Encantation original Esse Pieces Mario World E essa daqui que é a primeira vez que eu pego esse cartucho do Mickey aqui, gente Diferenciado, hein? Então, deixa eu deixar guardado aqui E agora a gente vai pra próxima caçada aí Que a gente chegou aqui no local Combinado Pronto, gente, agora eu tô aqui com o Rafael Ele que me passou esses itens aqui Queria agradecer também ao Rafael aí Foi super bem atendido Rapaz, gente, boa pra caralho Imagina, obrigado a vocês Prazer, hein, Rafael? Se quiser sempre estar em casa aí Tá de porta aberta vocês aí E olha como ele é legal, ó Aí ele me ofereceu um biscoitinho muito gostoso Aí falou, toma, vai comendo um caminho Obrigado mesmo aí, Rafael Obrigado a vocês Aí chegar em casa aí eu mostro pra vocês o restante aí das coisas aí Não vai dar nem um spoilerzinho? Só em casa, né? É, em casa, em casa Ainda tem que ir pra outro menino ainda Finalizamos aqui Agora a gente vai lá pra São Caetano do Sul, né? Isso, São Caetano do Sul São Caetano do Sul A gente vai pegar mais um lote lá Então, vamos se proteger, né, gente? Se proteger aí que não é brincadeira não E vamos lá pegar esse lote aí Bora! Pronto, rapaziada Já estamos chegando já no destino Falta um minuto só E a gente chega aí pro segundo destino já Das caçadas Pronto, rapaziada Já estamos voltando aqui pra casa E daqui a pouco a gente já mostra pra vocês aí O que a gente pegou, beleza? Bora lá! Bora, Saquel! Bora, bora! Fala, pessoal! E tô aqui depois de alguns dias que essas caçadas aí aconteceram Por quê? Porque teve alguns problemas aí com alguns consoles Como eu ia dizendo Esse Dreamcast aqui Eu peguei lá do rapaz, né? Ele deu sinal de vida Como tá assim Mas ele tava com problema de leitura Aí tive que levar pra manutenção E tive que colocar aí Esse conjunto todinho novo De leitor, bloco Tem um monte de coisa aí, cara Aí foi... Só esse trampo aí foi 250 reais Agora que eu tô vendo Ele tá até mal Fechado Vou ter que dar uma Uma melhorada nisso aqui Vou abrir e depois vou fechar de novo Então, só pra arrumar esse Dreamcast foi 250 Aí teve o outro também, ó Olha que lindo Neo Geo CD Esse aqui eu tava muito afim de deixar pra mim Porque eu não tenho Neo Geo CD na coleção Ele, na casa do rapaz Ele deu até um sinalzinho de quem tava lendo, né? Ele girou o disco e tudo mais Só que ele não tá... Não tá lendo os CDs Ele gira o disco e tal Mas ele tá com o leitor ruim E também seria mais 250 Só o leitor desse aqui, ó Pra trocar Aí o bolso não aguentou, né? Então esse daqui, por enquanto Vai ficar parado Esse aqui já tá vendido, já Tá funcionando perfeito Olha aí, que maravilha Só colocar aí E ele funciona Só que daquele jeito, né? Dreamcast é barulhento, ó É uma impressora, cara É o barulho de impressora, é o Dreamcast Olha que abertura bonita, hein? Outro item que eu peguei nessa caçada aí Foi esse Super Nintendo aqui completo Tá? Que também já foi vendido Mas como assim, Edu? Já foi vendido? O vídeo tá saindo agora? Como que a galera sabia que tinha? É que nem eu falo pra vocês, gente Sigam lá nas redes sociais, tá? Instagram WhatsApp Facebook Eu sempre publico lá primeiro Que é bem mais rápido Tá? E só depois que sai o vídeo aqui no YouTube Porque o vídeo demora pra caramba Eita, cachorrinha Cachorrinha querendo aparecer no vídeo Ó, então Aqui é a parte de cima Tá? E aqui está o console, gente Ó Eu não vou tirar aqui porque Dá um trabalho da bexiga Mas bem bonitinho, tá? Conservado também Beleza? Esse aqui eu já tô embalando agora Já pra poder enviar Bom, pessoal Esse aqui é o teste do videogame, né? Eu preferi fazer aqui em vídeo Já porque já fica registrado Vamos ver aí Qualquer coisa Não pegou Tenta de novo Essas coisas de videogame antiga É assim mesmo Tá aí Funcionando Perfeito Beleza? Vocês não perceberam Mas do vídeo anterior pra cá Já se passaram duas semanas E gente Desculpa aí Esse negócio De estar fazendo corte Pedaço de vídeo aqui Pedaço de vídeo ali Mas é porque Tá muito corrido E eu tô dando prioridade Pro atendimento Pra galera que tá Entrando em contato comigo E tal Aí os vídeos vão ficando Um pouquinho pra depois Vão ficando tipo Em segundo plano Entendeu? Então Às vezes Muitas coisas que eu peguei No começo do vídeo Quando eu tô lá Pro meio do vídeo Pro final do vídeo Já vendi Já Entendeu? Então Foi o caso desse aqui O Play 2 Agora que sobrou a caixa E os manuais Eu vou colocar aqui Um outro Play 2 FET No lugar aqui Pra poder estar passando Pra frente Esse Play 2 Tava bem Completinho Um monte de manual Aqui Aí sobrou o controle Faltou só o Play 2 FET Que eu tenho Sim Play 2 FET Pra tá chegando aqui Pra chegar Desculpa o gerundio Mas infelizmente Tá parado no correio Já faz Vai fazer um mês Mais ou menos Tá lá parado Infelizmente Então quando chegar Eu vou colocar aqui Também vou fazer um vídeo Pra vocês Tá bom? No começo do vídeo Vocês viram que eu peguei Um Neo Geo Que não funcionou Já peguei mais dois Agora Então Esse aqui funciona Coloquei aqui O meu jogo The King of Fighters 97 Pra poder testar Tá? Esse daqui eu vou passar Tá bom gente? Eu vou passar pra frente Então ele vai com controle original Não vai com jogo original aqui Tá? Porque é o meu de teste Eu vou colocar um jogo paralelo The King of Fighters também Eu acho que eu tenho 98 E vai com os cabos Tá? Fonte Original Cabo AV Que é qualquer um aqui Aqueles cabos de DVD Funcionam aqui E o controle original Vou passar por 950 reais Tá joia? Lendo perfeito Tá de boa Esse videogame aqui Tá bom? Infelizmente Esses dois Putz mano Esses dois aqui Não funcionam Tá? Esse daqui Que você viu aqui Não tem leitor Esse aqui Eu vou estar vendendo Ele é assim lá Na plataforma online Pra galera que pega Pra poder consertar Deixa eu por aqui do lado E esse daqui Falou do começo do vídeo Da caçada Que infelizmente Ele também Desculpa o corte aí Gente Meu celular tá travando Então Esse daqui É o do começo do vídeo Tá? Que infelizmente Não leu Beleza? Que eu vou estar Também vendendo assim Pra galera que gosta De arrumar Continuando com os Neogel Mais um Neogel aqui Só que esse É o queridinho aí O Neogel AES Um dos videogames Mais caros Do mundo retrô E popular Caro Entendeu? Porque existe outros Bem mais caros Do que esse aqui Mas esse daqui É um popularzinho aí Bem caro gente Esse videogame Sempre foi caro E ele está sendo Vendido aí Eu acho que Quando você solver esse vídeo Já deve ter ido embora Já Tá aí O Neogel AES Funcionando perfeito Tem fonte paralela Cabo AV paralelo Controle original Do Neogel CD E vai com o jogo aí Original Tá? Esse aqui é o Fatal Fury Funcionando perfeito Próximo item A Power Base Esse aqui é um item Bem curioso Se você acopla Esse negócio aqui No Mega Drive Aqui embaixo tem que estar O Mega Drive E ele pega Jogos de Master System É tipo uma retrocompatibilidade Aqui encaixa Você põe o Master System Os jogos do Master System Aqui E já era Dá pra você encaixar Aqui o óculos 3D Também Esse aqui Faz a retrocompatibilidade Do seu Mega Drive Para o Master System Esse aqui Eu estou passando Por 300 Tá joia? Próximo item Foi um Nintendo Switch Peguei aí De um colega Da faculdade Nintendo Switch aí Esse é o Lite Tá? Esse Nintendo Switch Switch aqui É o Lite E ele está completinho Aqui dentro Tem os panfletos Os manuais Tem a fonte Original dele Tudo certinho Vai aí com Uma mochilinha E cara Ele é muito bonito Eu só tenho uma dúvida Eu não sei Se ele é um verde Azulado Ou se ele é um verde Ai caramba Me confundo Um verde azulado Ou um azul esverdeado O que que é? Um verde azulado Ou um azul esverdeado Bonito Tá? Funcionando perfeito Tá novinho E eu acrescentei R$150 Mario All Stars R$120 Zelda R$150 International Superstar Soccer Deluxe R$100 F-Zero R$50 São todos jogos originais Beleza gente? Esse Mickey aqui Eu não lembro agora O valor dele Mas Depois aí Quando vocês Entrarem em contato Vai estar disponível Esse Pieces Também não lembro O valor dele Eu peguei no começo Do vídeo Tá? E Mickey Mania R$100 Tá joia? Estão disponíveis Agora O lote de jogos De Nintendo 64 Que eu acabei pegando aí Mortal Kombat Trilogy R$100 Mario 64 R$100 Mario Party 3 R$220 Novinha hein Mario Party 2 R$180 Turok 2 R$65 Mortal Kombat Mythology Sub-Zero Essa daqui Está por R$80 Diddy Kong Racing R$75 E Paper Mario Joguinho aí Raro aí Do 64 Também Esse está R$200 Tem mais aqui Tem mais Tem mais 007 Golden Eye R$100 Zelda Ocarina of Time R$150 Tá salvando hein Bonitinho esse cartucho Zelda Majora's Mask Com Aquela Label lá Diferentona Essa daqui Tá por R$200 R$200 Esse jogo Esse aqui Está sendo leiloado Agora No grupo do Facebook Tá saindo por R$35 Mais uma 007 Também R$100 Star Fox R$64 R$75 R$1 Pokémon Stadium R$90 R$1 E Mario Party Essa daqui Eu não lembro O valor dela Tá Então esses daí Foram os jogos De Nintendo 64 Peguei esse controle Zinho aqui Muito bonito Tá Veio junto com o lote Lá do Do meu gel Olha só que controle legal Da Rory Produtor licenciado Daí pro Playstation Então ele vai funcionar Tanto no Play 1 Quanto no Playstation 2 Olha que show de bola Eu estava sem controle Arcade Para o Playstation Vocês veem ali atrás Tem controle Arcade do Dream Aqui embaixo Aqui tem o controle Arcade Do Sega Saturn Tem o controle Arcade Do Super Nintendo Aqui Aí E faltava um Playstation Agora não falta mais Funcionando certinho Também Esse aqui Próximo item Que eu peguei Aqui também Foi um Sega Saturn Tá Esse aqui é o controle Dele original Aqui É o bonitão Sega Saturn Nacional Tectoy Funcionando perfeito Ele é travado Tá De região E travado também De Pra CDs piratas Não dá Então ele vai Com o joguinho Original Vai com o controle Original E com o cabo AV e cabo de força Esse aqui Eu estou passando Por 400 reais Tá joia Tem mais um Sega Saturn Só que esse daqui É o japonês Olha que bonitão Também no mesmo Esquema do outro Travado Vai com o joguinho Original também E com os cabos E o controle dele Na versão dele Controle original também E também está por 400 reais Dessa maneira Tá joia E agora chegamos Pro penúltimo item Aí desse lote Beleza Vou mostrar pra vocês Aqui um Atari Esse aqui é o controle dele Tá bonitinho Top Esse é o jogo Que vai com ele Atlantis Olha aí Atlantis Pegou um pouquinho De poeira Aqui em casa Mas ó O bichinho está Bonito Ele já está Modificado Já pedi Para fazer o mod A ver Esse aqui é um trampinho Que ainda É pago Para poder ser feito Entendeu E esse Atari E aqui eu estou pedindo 350 reais nele Aí vai com uma fonte paralela Tá joia Já com o de AV Você liga aí na sua TV LCD Smart TV E karaokê E pre-QT Tá E aqui o O cartucho E o controle Beleza Tudo funcionando perfeito 350 Lembrando que Esses valores que eu falo aqui É o valor que eu falei Mais o frete Tá joia Então tem que Ainda ver o frete Entrem em contato Aí que a gente vê Quanto que custa o frete Para a sua região Tá joia Tem mais um item lá Eu me enganei Não era o penúltimo item não Tá Ainda tem mais um Veio esse Master System Aqui também Aí Um portátil Bem legalzinho Ele tá Tá bem completinho Gente ó Aqui dentro tá ele Ó Funcionando também Eu ainda não vi O preço dele Tá Eu estou meio desinformado Mas quando vocês Entram em contato Já tem o preço Já E Vem a chavinha dele Aqui também Essa chavinha Que serve pra você abrir aqui Olha aí ó Que legal Tá bem novinho Pra quem gosta de portátil Tá tendo hein Deixa eu ver se ele tá Com bateria aqui agora Não Tá sem bateria Mas tá funcionando perfeito Beleza E vamos pro último item Da caçada Cara Finalmente O último item Tava colocando aqui Esqueci de avisar Que ele vai com o manualzinho Também tá O manualzinho Tava aqui dentro Aqui eu Acabei não vendo Tá joia E antes de ir pro último item Vocês já tão vendo aqui Já né Eu acabei pegando Isso aqui também Com o rapaz lá Que me passou Os jogos Tá O O O segundo lote Beleza E ele me passou aí ó Os cavaleiros do zodíaco Eu não tinha em caixinha Assim ó Então Esses itens aqui Por eles serem repetidos Eu vou ficar com esses Tá E os DVDs que eu tinha Os antigos Eu vou estar passando Pra frente Porque eu vou colocar Esses daqui no lugar Olha que show de bola Cara Pra quem curte Cavaleiros do zodíaco Hein Ó Como eu né Tô feliz pra caramba De ter Pegado esses itens Nesse estado de conservação Que tá muito bonito Cara Olha aqui ó Saga de Hades O chum aí né Já possuído Ó Aqui são os DVDs Tá Tem algumas Coisas aqui também Tem algumas Alguns deles Aqui tem umas notas fiscais Que legal gente Ó E tá tudo bem conservadinho Aqui são os filmes Ó Que legal Melhor filme dos cavaleiros do zodíaco Esse daqui Ó A lenda A lenda dos defensores de Atena Tá Que todo mundo fala que é o filme de Abel Só que a primeira dublagem Que é a dublagem da gota mágica Antiga Que tem a dublagem Melhor E também tem uma trilha sonora Diferente da redublagem Que fizeram Ó Esse aqui é aquele que O filme que o Yoga Vira do mal E tal Esse daqui é o Cara Eu acho que esse daqui É da Ares Isso Esse aqui é o primeiro filme Da Ares Bom Aqui E esse último Olha só que legal hein Exclamação de Atena Olha só que show de bola Olha só que show de bola Eita pila Ai caramba Fala rapaziada Beleza Fica fazendo pedidos aí Mais uma caçada game Em casal Mostra aí naquel Ai caramba Tá passando aqui O Daí minha namorada aqui O começo da caçada ali Que eu tô produzindo o vídeo Bom Então olha só que legal As duas exclamação de Atena Aqui Eles renegados Ó Show de bola Aqui é alto relevo E aqui São os de ouro Que ainda vivem Show de bola hein Então tô muito feliz Gente ó Além de acrescentar Alguns itens Pra minha coleção de games Eu também acrescentei Pra coleção de Cavaleiros Do Zodíaco Que eu sou fã Pra caramba Tem as coisas aqui ó Vocês que acompanham O canal aí Há mais tempo aí Sabe Que ali é só coisa De Cavaleiros Do Zodíaco Tem os bonequinhos As revistas heróis E por aí vai Pronto Agora vamos lá Pro último item Da caçada Gente Esse aqui ó Nintendo 64 Jabuticaba Sabor Jabuticaba Tá Se você der uma lambida Aqui na caixa Você vai sentir o gosto Da Jabuticaba Beleza Por isso que é chamado Nintendo 64 Jabuticaba Ah é mentira Edu É mentira É mentira Compra aí E dá uma lambida Pra você ver Só que se não tiver O gosto de Jabuticaba Eu não devolvo dinheiro Tá Eu vou avisando Então tá aí ó Tem esse detalhezinho aqui No No isopor Galera que curte isopor aí Tem que mostrar certinho Ó Aqui embaixo E mano Esse 64 Está muito conservado Cara Ó Pasme Ó dentro dele Você não vê Um ferrugem Aqui Alguns pinguinhos De ferrugem Coisa que é normal Né Pelo tempo E mano Muito novinho Muito Muito novinho Nintendo 64 Novíssimo Então Vai ele Vai o controle Tá aí Muito bom Vai aqui O controller pack Que esse aqui É o memory card Do Nintendo 64 Do Nintendo 64 Só que esse controller pack É paralelo Tá A fonte original Do Nintendo 64 E aqui Eu vou colocar ainda Um cabo AV paralelo E vou colocar um joguinho Aí E vou estar passando Esse Nintendo 64 Aqui Por 650 reais Tá joia Ele Não tem manual E funcionamento Perfeito Beleza Então esses foram os itens Eu espero que vocês tenham gostado Aí Cara Deu trabalho Viu Essas caçadas aqui Eu fui pra longe Pra caramba Só peguei com gente Que colecionava Então já sabe Nada saiu barato Mas Em compensação Vem tudo conservado Vem tudo A maioria das coisas Funcionando Não vem tudo funcionando Mas a maioria das coisas Funciona E é assim que é legal A gente trabalhar Dessa maneira Chega a dar gosto Pegar itens conservados Itens que funcionam E que vão funcionar Por um longo tempo Na coleção de vocês Então tá aí Gente Esses foram os itens Da caçada Se vocês quiserem Alguma coisa Meu whatsapp E meu instagram Está aí na descrição Se inscrevam também Nos meus canais secundários E acompanhem As outras sagas Também desse canal Beleza E vejo vocês No próximo vídeo E vamos crescer a coleção Vamos crescer a coleção Porque a coleção Não pode parar Tem que jogar Tem que relembrar Aquele jogo Que você não zerou Pô Tchau 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 Tchau